Tecnologia Full Color, conexão Wi-Fi, proteção IP66, imagem Full HD, visão noturna, notificação por movimento e detecção de pessoas, microfone interno, campo de visão 360 graus, gravação em cartão micro SD até 256 GB, gravação em nuvem, especificações técnicas, sensor um 2.9 MP Progressive CMOS, pixels efetivos 1920, H1-X1080, ZV, resolução real Full HD, 1080 polegadas, lente 4 milímetros, ângulo de visão 105 graus, diagonal, 86 graus, horizontal e 45 graus, vertical, zoom digital 16x, alcance IR 20 metros, alcance do feixe de luz do holofote 23 metros, IR inteligente, imagens coloridas durante a noite, comprimento de onda LED IR 0,85 micrometros, sensibilidade 0 lux, IR ligado, íris eletrônico, gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Adquira já no segundo link da descrição. Adquira já no segundo link da descrição. Adquira já no segunda link da descrição. Tchau.